Se a mulher de Deus olha por essa mulher, batalhadora, guerreira, esforçada, dinâmica, aleluia, Deus quando ele resgata, dá as trevas para a luz, ele sabe porque ele está resgatando, porque ele precisa de mulheres dinâmicas, guerreiras, ousadas e valentes, irmãos. Não aquela desocupada, que muitas vezes diz que está ocupada e não quer se ocupar na obra do Senhor, porque a obra do Senhor é grande.